E aí, moça da loteria, você se destacou hoje. Sim. Imagino que tenha que dar tudo de si, porque a vida da sua irmãzinha tá em jogo. Considerando as dificuldades de crescer num lugar como aquele, eu te entendo. Agarre cada oportunidade, se esforce ao máximo e fique concentrada no seu objetivo. É pra dar o seu melhor. É pra dar o seu melhor.